Olá pessoal, eu sou o Renan Ferreirinha, deputado estadual pelo Rio de Janeiro e vindo a estudar de 2013. Desde que eu tive a real dimensão do que representa a pandemia do Covid-19, eu fiquei muito preocupado. E desde então eu venho liderando várias frentes para a saúde e assistência social, especialmente uma PEC para extinguir os fundos especiais de órgãos e poderes, dinheiro que deveria estar sendo investido na saúde e assistência social nesse momento de crise. Eu sou um inquieto que muda o mundo. E você?